E aí pessoal, o que é quem fala? O Arcante, desejo todos bem-vindos ao RimWorld, sempre inverno. Cara, a Fiona tá muito estressada, cara. Mas ela já tá de folga, cara. Tá tudo muito estressado. Talvez a gente vai conseguir terminar nossos quartos. Eu até vou botar meus bagulhacos vazios aqui. Então antes, leite. Falava pra mim, eu tava gastando muito recurso fazendo duas portas. De fato, eu tô gastando muito recurso fazendo duas portas. Mas é que eu tenho toque, cara. Se eu fizer uma sala 6x6, eu tenho que fazer algo, tipo, exatamente no meio, saca? É igual quando eu jogava Minecraft, eu também fazia isso, cara. Tá ligado? Eu fazia uma casa que ela era 10x10. Se eu não conseguir fazer uma porta, uma porta. Eu tinha que fazer duas portas no meio, saca? Eu também acho que eu tenho muita bateria, cara. Eu acho que eu vou tirar algumas baterias. Vou tirar algumas baterias. Tomara que ninguém passe frio do nada aqui, né, cara? Que eu vou tirar a bateria pra virar ferro. Eu acho que a gente não vai, porque a gente construiu várias baterias aqui que vão dar conta do recado. Já vai terminar aqui o nosso quarto também. Não tá tão frio, cara. Eu espero que os caras realmente trabalhem só agora. Vamos pegar aqui e mandar trabalhar esse pessoal aqui. Tem comida que a gente recebeu ontem, né? Um monte da hora. A gente deu muita sorte, muita sorte em Cargopods, cara. Vou pegar aqui a carne. Carne de... Al... Alfa Beaver. O que é Alfa Beaver? É... Aqueles carinhas que fazem... Que fazem represa, correto? Eu esqueci o nome deles em português. Castores, é isso, né? Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que é isso. É o seguinte, a gente vende ou não vende essas carnes de humano, cara? Porque, olha, a gente ficou bem apurado de comida, né? Eu tô pensando em guardar, cara. Não vender. Na verdade, a gente pode comprar comida, né? Vamos vir aqui. Cara, eu tô questionando. Olha, eles têm comida. Então eu vou fazer o seguinte, vamos vender essa carne de humano. Peraí. Como é que vende aqui? Caramba, deu tudo isso aqui de grana. A gente tem 900 carnes de humano. É muita carne de humano. Beleza, vamos comprar comida, galera. Comida. Só comida a gente precisa. Qual que é a comida mais barata? É... Cara, arroz. A gente já tá cheio de arroz, cara. Não tinha algo melhor, não. Vamos comprar arroz. Vai, vamos. Comprar arroz. Comprar um pouco de corn. Corn. A gente precisa de comida. Esse bem... O que é esse aqui? Esse aqui é um porco, né? Se tivesse uma vaca, eu comprava, galera. Mas não tem vaca. Vaca é muito bom porque ela dá leite, galera. E você compra alguns raios, assim, pra ela comer. E acaba... Você acaba tirando mais comida dela do que você gasta. Então é bom a vaca. É... Ovelha também é bom. Não se você tá com pouca comida. Mas ovelha geralmente é bom. Vai, filho. Compra aqui. Tipo, eu queria que você pudesse, tipo, apertar e segurar, tá ligado? Mas não funciona esse. Você tem que ficar clicando. Ainda bem que eu tenho um botão de double click do mouse e ele vai um pouco mais rápido. Aí se eu tô clicando com outro botão, clicar várias vezes, ele vai andar mais rápido. Não tem um bal... Eita, fiz merda. Não. Daqui, tá quase lá. A gente vai ter bastante comida agora. Ficamos carne de humano por vegetais. Será que não foi uma boa ideia? Mercedes tá estressada, cara. Vamos lá, Mercedes. Vamos lá, foguinho pra ti. Vamos mais. Um vento frio lá fora. Espero que as pessoas limpem, né? Eu botei todo mundo limpar um. Eu vou botar com dois agora, já. Porque eu queria que eles limpassem o sangue que tinha aqui. Tinha muito sangue. Meu, porque escape pod. I'm fucking kidding. Sempre tem esses escape pod, cara, nesse mundo aqui. Eu não posso te salvar, cara. Só o fato de eu ir aí, eu já vou morrer. Pra começar, tá ligado? Vamos ver os caras. Esse cara também não é muito bom. Ele é um bom lutador. Mas sim. Ele vai virar comida. Eclipse. Ahá, whatever. Esse eclipse não significa nada pra mim, jogo. Eu tenho energia solar. Eu sou limpo. Beleza. E se eu for pegar... Ah, ele foi pegar carne. Cara, minha computadora tá fazendo muito barulho, velho. Por causa daquele bagulho extra que eu falei pra vocês. Da... Do cooler que deu... Que estragou. Vamos lá, galera. Trabalha, pessoal. Working. Bruno, nós temos nossa mesa aqui já. Daqui a pouco a gente vai construir essa parada aqui já também. Na verdade, só falta o cara construir. Então o que eu vou fazer? Vamos tirar esse daqui. E todo esse ferro aqui. Eu posso deconstruir assim, correto? Vou dar um deconstruct total. Aqui também pode dar um deconstruct. É de steel, cara. Com certeza eu vou dar um deconstruct isso aqui. Eu fiz isso aqui na época que eu não tinha esse bagulho extra aqui. Então eu precisava, basicamente. Beleza. Tá certinho aqui. Bastante comida, cara. Bastante coisa pra fazer. Só que o Raul já tá tudo em um, tá vendo? Os caras vão fazer isso amanhã já. E aí, quando eles terminar isso... Eu não vou nem mandar tirar essas pedras aqui. Porque senão eles vão tirar as pedras. Eu quero que eles terminem isso daqui. Isso daqui. Tem quantos mineradores? Não tem muito minerador bom mesmo. Aqui, ó. Tem alguns caracteres que são bons assim. Vamos botar tudo em dois, tá ligado? Estão desconstruindo. Normal. Agora a gente pode... Eu acho que eu vou tirar um desse daqui. Eu acho que até dois eu consigo tirar, hein, galera. Caso que a gente não vai usar muito essa área aqui. Eles já vão levar comida pra lá, saca? Termina aqui, Guglia. Ah, alguém já vai terminar. Tirar só essas coisas daqui. A gente já vai ter nossa comida aqui, nossa cozinha. Ok, faça mais... Faça algo, moleque. Faça algo. Vamos aproveitar que a gente tem uma pessoa que é boa em ciência. Não é sempre que a gente tem uma pessoa que é boa em ciência. Mas é o seguinte. Vamos botar a área aqui pra comida. Finalmente nós temos a nossa área de comida, galera. Finalmente nós temos a nossa geladeira. No mundo gelado, tá ligado? Faz todo sentido isso. Botar preferencial. Tira tudo, na verdade, né? Tira tudo e só foods. É isso, né? Foods e medicina. Manufaturado, medicina. Aí. Eu acho que a carne de humano também vai entrar. Mas eu não tenho carne de humano no momento. Essa parada aqui também. A gente pode tirar, né? Porque a gente já tem um aqui. Que é bem melhor. O pessoal não precisa ficar lá no frio. But forever. E aqui vamos desligar esse aqui. Que não tá usando. A gente não vai usar por um bom tempo. Eu botei uma mesa aqui porque aqui vai ter uma outra botanying table. Aqui desse lado de cá. A gente vai ter duas botanying table. Vamos tirar esse daqui. A gente não precisa mais. Ah, é muito bom ter que poder tirar as coisas, tá ligado? Poder desconstruir as coisas e conseguir o ferro de volta. Bota frio aqui, tá ligado? Então, ou seja, não foi suficiente isso daqui. Vou fazer mais um. Tipo, ele é o ferro aí. Mas eu queria ver se dois ia ser o suficiente. Mas parece que não é. A não ser que a gente feche essa área aqui. Que a gente não precisa mais dela, correto? Onde é que é que faz aqui agora? Verduras, desleite. E a gente fecha aqui. A gente não precisa mais, ué? Tá acabando. Também é ferro, galera. Vamos tirar esse aqui, vai. Primeiro vamos para os caras construírem aqui. A gente tira. Eu quero que eles... Olha, eles já construíram aqui. Agora a gente vai começar a montar essa bagaça aqui de volta, galera. Aos pouquinhos a gente vai montar. Esse caminho que eles abriram aqui, cara. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Trabalha, trabalhando, trabalhando. Go back to work. Vou fazer um fiozão aqui. Vamos para dar normal. A lupa da vai é onde? Vai aqui nesse lado de cá. Cara, por que vocês não levaram essa comida aí? Vamos tirar a comida daqui. Na verdade, só a comida de humano pode vir aqui. Vira a comida. Só a carne de humano. Onde é que está a carne de humano? Eita. Não, se bem que nem a carne de humano a gente precisa colocar aqui. A gente pode vender lá já. Né? Vou fazer o seguinte. Vou ter que botar um bagulho aqui para vender aqui também. Mas a gente não tem carne de humano no momento. Aquele cara já morreu lá embaixo. Cadê ele? Aqui, ó. A gente pode dar um butt win nele. Onde está tão longe? A gente pode começar a colocar nossas baterias aqui também. Isso vai ser uma boa. Mas vamos por partes, né? Não vamos colocar tudo de uma vez só, né? Vamos colocar tudo de uma... Opa! O que foi isso? What the hell? Todo mundo estava passando aqui ainda. É, isso foi ruim, galera. Eu fiquei sem energia lá em... Lá. Lá. O que é? Ainda é pior. O que vocês vão fazer, filha? Eu! Apaga o fogo da menina, seu louco! What the fuck? O cara ia comer, tá ligado? É, faz o seguinte. Já pega recurso aqui. Como assim? Precisa de recurso, Alec. Olha só. Olha quanto... What the fuck? Cadê meus ferros? Os ferros, cara? Tem um monte de ferro aqui, não tinha? Cadê os ferros? Cara, cadê os ferros, cara? Sério, cara? Cadê os ferros? Será que queimou os ferros aqui? O pessoal estava trazendo para cima? Não, ia ser muito azar se tivesse acontecido isso, né, cara? Será que queimou os ferros? Não pode que sumiu os ferros, cara. Era muito ferro que tinha. Ah, vamos tirar essa parada aqui. Não, pior que essa parada está gerando energia para a gente. Aqui de ferro, né? Vamos deconciar isso aqui. Ponto de fogo não é uma parada... muito grave. Na verdade é grave, sim, né? Vai lá, termina lá. O cara já vai cuidar. É muito bom. Cuida do cara aqui também. Dá um traitinho nele. Péssimo, hein? Ah, que bom, ela já está construindo. Galinhas se juntaram. What the hell? É sério? Diz que as galinhas se juntaram. Cara, só nesse mundo, né, cara? É incrível, né? No outro mundo nada disso acontecia. Ah, galinhas... Sabe o que vai acontecer com vocês, né, cara? Não consigo cuidar de vocês. Não tenho comida suficiente. Eu não tenho comida suficiente. Eu vou consumir muito. Eu sei que vocês vão dar ovo, etc. A não ser que a gente guarde só as galinhas, que são as brancas. Correto. Qual que são as galinhas? É, as galinhas são as brancas. E guarde um macho pra ele fertilizar todas elas. E elas vão dar ovo. Vamos ver se vai valer a pena, galera. A gente precisa fazer uma área pros animais. É... Vai ter que ser aqui dentro, né? Vai ter que ser na nossa casa. Pode ser aqui assim, nesse corredorzinho aqui. Pode ser nessa área aqui, né? Ele já come as plantações. Onde é que é? Área... Expandiaria animal área. Área, ó. Fica assim, mais ou menos. Eles podem entrar e comer. Comida. Então, vou vir aqui em animais. Vocês só podem ficar na área animal, né? Na verdade, alguns vocês vão morrer, né? Quantos machos? Quais são os machos mais velhos? 3 anos, 6 meses, 2 anos, Beleza. Vamos matar isso aqui. Primeiro, vamos esperar elas irem pra lá, né? Que carne aqui, cara? Pega essa carne. Não é que ela vai estragar também, né? Ah, você já curou ela aqui? Já tá com a sinergia pra cá, pô. Cara, cadê o ferro, velho? Vai galinha, vocês conseguem chegar? Elas vão morrer tudo, cara. Ó, algumas morreram, algumas não vão se prover. O que é normal. O que é normal. Vamos lá. Todo mundo entrando, todo mundo entrando. Cara, vamos ver como é que elas estão. Ah, elas estão bem... Essa aqui vai morrer já. Tem um frostbite, então eu vou aproveitar e vou dar um... Matar ela. Essa aqui também tem um frostbite. Apesar de que é uma galinha... Ah, vamos ver, né, cara? Vamos ver. E essa aqui também vai pra fita. Tá, essa vai pra fita. Essa vai pra fita. Vai ficar só esse macho aqui. Macho que não foi congelado. Tipo, ó, a galinha aqui. A gente tá cortando a galinha. Não dá muita carne. Dá 23 de carne só. Mas tem que botar tratamento nas galinhas, né, cara? Tratamento médico. Ó, lá tá bom assim. Eles vão tratar. Assim que tiver a gente pra cuidar delas. Como é que tá a saúde dessa? Essa aqui também tá perdendo vida. Então, tu consegue dar um treating, né? Pra eu dar treating nas galinhas, elas tem que estar dormindo numa cama. E não em qualquer lugar. Eu descobri disso numa época que eu tava jogando. Então a gente tem que ter um espaço aqui pras galinhas dormir. Vou botar aqui assim mesmo. Eu sei que essa galinha aqui não morra, né, galera? Ó, o cara tá cuidando da galinha já. Ah, mas essa galinha aqui vai morrer, não vai? Qual que é a galinha que vai morrer? Ó, essa galinha não vai morrer. Essa vai morrer, correto? E essa vai morrer, Alec? Não precisa cuidar dela. Ela vai morrer, Alec. Não precisa cuidar dela. Isso é muito bom de coração, filho. Borden é random, né? Vamos colocar aqui random 2 pra cuidar dos animais. Vai, elas comendo. Elas comem pra caramba, velho. Ai, por favor, cara. Alguém mata essas galinhas aí, cara. Que elas tão comendo tudo. Meio comida. E mata as galinhas. Matem as galinhas. Olha lá. Só desmarcar pra eles matarem as galinhas. Vou botar em um. Alguém vai matar agora. Morreu tudo. As machaiadas. Eu sou as fêmea. Parece que também morreu. Não sei por quê. É, não é. A gente tem 3 galinhas. Vamos torcer que elas coloquem o ovo, né? Que isso pague. Cara, elas comem pra caramba, velho. Será que vale a pena manter elas? Elas comem bastante, cara. Elas vão dar ovo, né? Será que vale a pena? Não consigo saber quanto tempo ela demora pra dar ovo. Mas eu vou postular na Knet. Aí eu vou ver se vale a pena ficar com elas. Mas então é isso, pessoal. Obrigado por que assistiram. Meu nome é Mercantes. E vejo vocês na próxima. Até mais. E vejo vocês na próxima.